Os homens que lançaram a bomba atômica sob Hiroshima disseram que Deus estava com eles. Aqueles pilotos que voaram da Inglaterra na guerra para destruir a Alemanha diziam que Deus era seu copiloto. Os ditadores, os primeiros ministros, os generais, os presidentes, todos falam de Deus. Todos têm imensa fé em Deus, mas podemos dizer que eles estão colaborando, fazendo algo para que o homem tenha uma vida melhor? As pessoas que dizem acreditar em Deus destruíram metade do mundo e o deixaram em completa miséria. A intolerância religiosa criou divisão entre as pessoas, entre os que acreditam e os que se opõem a isso, levando a guerras religiosas. Isso mostra como agimos de um modo extremamente político. Seria a crença em Deus um poderoso incentivo para se obter uma vida mais plena? Por que você precisa de um estímulo para viver melhor? Claramente, o incentivo que se evidencia aqui é o desejo de viver com pureza e simplicidade, não é? Se você objetiva uma motivação, não está interessado em que todos tenham uma vida melhor. Está interessado somente na sua motivação, que é diferente da minha, e essa diferença provocará uma desavença entre nós. Se vivêssemos todos juntos e felizes, não porque acreditamos em Deus, mas porque somos seres humanos, compartilharíamos todos os meios de produção para que as coisas fossem produzidas para todos. Em virtude da nossa falta de inteligência, aceitamos a ideia de uma inteligência superior a que chamamos Deus. Mas esse Deus, essa inteligência superior, não nos dará uma vida melhor. O que conduz a uma vida melhor é a inteligência. E não pode haver inteligência se há crença, se há divisão de classes, se os meios de produção se encontram nas mãos de poucos, se há diferentes nacionalidades e governos soberanos. Tudo isso indica, obviamente, falta de inteligência. E é essa falta de inteligência que está nos impedindo de ter uma vida melhor, e não a falta de crença em Deus. Você é novo por aqui, não sabe por onde começar a ver os vídeos? Eu vou deixar indicado para você, na tela final, uma playlist do grande sábio Ruxim, e também no primeiro comentário fixado. Eu sou Anaís, e você está no canal Atrativamente. Aqui, a minha alma honra a sua. Gratidão. Obrigada.